Ô Tati, deixa eu te perguntar uma coisa, qual a grande diferença de fazer show no Brasil, e você veio agora da Europa né, você estava na Europa, não estava lá há pouco tempo, estava agora, veio direto, e aqui nos Estados Unidos, o que difere tanto para o artista em si? Bom, eu acho que as pessoas aqui elas são mais receptivas, porque elas esperam mais tempo né, assim, no Brasil eu já rodei Brasil de cabo a rabo, aqui é a minha primeira vez nos Estados Unidos, então parece que as pessoas estão esperando mais, querem mais, isso é muito bom para a gente né, essa recepção, esse carinho deles. Mesmo muda na estrutura, porque no Brasil você tem uma estrutura maior, certo, e aqui, todo artista, é o normal tá, é o normal, pode ser o Michael Jackson, vai ter que chegar aqui e vai ter que se enquadrar, entendeu, que é normal. É, a gente veio sem bailarina né, tá eu e o DJ aí, mas a gente dá o nosso jeito e entrega o que tem que entregar, tem tempo ruim não. Isso é maturidade, porque tem que ter essa maturidade, porque é normal. Tem artista que chega aqui e acha que tem que trazer a turma toda né, tipo assim, sua equipe tem 55 pessoas, acha que tem que trazer a 55. É, a vontade. E não é bem assim né, porque o contratante às vezes vai, pô, tem um né. É, porque eu já fiz alguns shows aqui, show, coisa grande, e é difícil fechar a conta cara, mas como é difícil, porém, eu tô vendo que o teu, os seus shows, pelas fotos que eu vi, está indo muito bem, entendeu, tá sendo muito legal, pra quem te trouxe, o resultado tá sendo muito bom mesmo, né. E você tem a consciência que você tem que colaborar, isso é fantástico, isso daí é importantíssimo né, que os artistas que estejam no Brasil nos escute, porque... É certeza, é, tá sendo uma experiência muito legal pra gente, já era pra eu ter vindo antes né, e não deu pra vir, então essa turnê foi muito, muito esperada. Era pra gente ter vindo aí, deu o erro lá nos vistos, aí não rolou, a gente ficou chateado, aí passou um tempinho assim, deu tudo certo. É normal, tudo que envolve imigração aqui nos Estados Unidos, você não sabe o que vai acontecer. É, já fiz turnê na Europa, foi muito legal, recentemente a gente estava na Suíça, que é o que você falou, muito legal na Suíça também, jamais imaginei fazer show assim, na Suíça pra tanta gente, o pessoal, nossa, muito carinhoso. Na Suíça, na Suíça a gente imagina que só tem banco né, que a galera só fala, não, mandei meu dinheiro pra Suíça, que não sei o que lá. Eu não sei, né. E foi legal, tava lotado lá? Tava, a gente fez duas cidades né, duas cidades lotado, e tem muito, muito, muito brasileiro, não imaginava que tinha tanto brasileiro lá. Fala pra gente algum show inesquecível, tipo, que você se sentou e chorou, falou, cara, não acredito que algum show bem se lembre, é, que você... Que eu chorei é difícil, agora os shows mais inesquecíveis... Porra, velho. Coração de gelo. Tá achando que ela tá fazendo show aonde, na igreja, caralho? Ela tá fazendo show, mano. Peraí, você entendeu, né? Não, entendi. Tipo assim, caralho, olha... Ela vai chorar o dia que o Roberto Carlos chama ela pra cantar, nem sei se vai né, Porque, se vai chorar, porque eu não sei, mas tá zoando. Não vai chorar não, não vai chorar não. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Dela de falar, né, ai gente, vocês entenderam, né? Tati, não é ouvido pra ele, né? Mas assim, os shows mais legais que ficaram marcados na história que eu falei, mano, como que eu fui pra esse lugar fazer show? Foi no Japão. Eu fiz várias cidades do Japão. Nossa, que top, velho. Eu fiz uma turnê no Japão, assim, eu jamais imaginei que a minha música ia me levar pra lá. Não foi pra fazer um ou dois, a gente fez quantos? Quanto? Treze shows no Japão. E tava cheio? Sim. Aí, o recado pro Lil Pump, que ele tava no Japão, ninguém nem reconheceu ele. Toma, Phil! Chupa, Lil Pump! Chupa, Phil, que é de graça, vai!